Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um picolé de óleo ou negresco. Já pensou fazer essa gostosura aí na sua casa? É muito fácil! Vamos aprender? Bora pra receita! E para essa receitinha, nós vamos começar amassando 4 pacotes de biscoito óleo ou negresco. Mas se quiser, pode se aventurar com qualquer outro biscoito. Dá super certo! Depois de amassar bem os nossos biscoitos, vamos cortar o nosso pacote ao meio. Enquanto eu faço isso com os outros pacotes, vou deixar um recadinho pra vocês. Só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo com a gente. Então lembre de deixar aí abaixo o lugar que nos assiste e marcar dois amigos para ver essa receita com você. Nos diga se tem gostado das nossas receitas. O seu feedback é muito importante. Isso nos estimula a continuar postando novos vídeos. Depois de ter cortado todos ao meio, vamos para o próximo passo. Agora eu vou colocar os palitinhos de picolé. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de receitas fáceis, práticas, dê uma olhadinha nos nossos vídeos. Com certeza vai gostar muito! Você não faz ideia de como fica gostoso esse picolé. Essa receita, sem dúvida, toda criançada vai amar. Depois de ter colocado todos os palitinhos, eu reservo. E aqui em minha tigela, eu adiciono 6 colheres de leite em pó. E vou adicionar 300 ml de água. Mexo um pouco para misturar bem e acrescento 400 gramas de creme de leite. Mexo um pouco mais e, em seguida, 400 gramas de leite condensado. Esse picolé fica bem macio e muito saboroso. Para aqueles dias de calor, é uma boa opção. Agora eu vou encher todos os saquinhos. Você está gostando dessa receita? Que nota você dá para ela? Se você quiser, você pode também retirar um pouco dos biscoitos e fazer novos picolés. Vamos levar para congelar por pelo menos 6 horas. E já está prontinho o nosso picolé, ou sorvete, se quiser chamar. E vamos ver se deu certo? Nos ajude a levar essa receita para mais pessoas. Essa ação nos ajuda muito. Se você tem gostado das nossas ideias de receita, marque dois amigos para conhecê-la. Ajude a espalhar esse vídeo. E olha como o nosso picolé ficou muito bonito. É de dar água na boca. E o sabor, então, nem preciso comentar. E a receitinha de hoje vai para a Elis Souza da Silva. Ela fez o nosso rocambole de linguiça e o seu marido gostou muito. E a nossa receitinha vai para a Jacila as Vilas Boas. Ela é da cidade de Salvador. Um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês. Façam essa receitinha e volte para me contar o que achou. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.